ZUM TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E STAM, quem quer qualidade, fecha com o STAM. Música 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 Salve, gente boa. Ótima noite para você que nos acompanha. Vamos com tudo aí pelos próximos 30 minutinhos com as principais notícias dessa sexta-feira, dia 2 de setembro. Já começa essa edição pedindo desculpas a você, nosso telespectador que está acostumado a assistir o nosso ZUM TV Jornal religiosamente às sete e meia da noite. Como vocês estão vendo, a gente está aqui ao vivo, direto do... Ah, na verdade, ao vivo não, né, gente? Gravado agora, né? Direto do nosso estúdio ZUM ACIANF, direto da FEVEST, gente. Aqui do Nova Friburgo Country Club. E quando nós entramos para fazer a transmissão, nas sete e meia da noite, o que aconteceu, gente? Tivemos um problema na nossa transmissão daqui para a recepção do nosso sinal na TV. Portanto, não conseguimos fazer o nosso jornal tradicionalmente ao vivo, mas esse está sendo gravado com gostinho de ao vivo para entrar nos nossos horários de reprise. Então, muito obrigado pela sua audiência. Esse jornal especialíssimo, como sempre, daqui de dentro do Nova Friburgo Country Club, para mostrar como é que foi esse segundo dia de FEVEST. Um dia muito bacana, que teve uma parte importantíssima no meiozinho da tarde, que foi a participação dos alunos e alunas do Senai Espaço da Moda. Uma escola que é referência aqui para o Nova Friburgo, exemplo para o polo de moda íntima, que faz com que toda a nossa cadeia produtiva tenha um valor agregado muito, mas muito grande. Teve desfile e tudo. Vamos ver. Celebrando todos os corpos. Esse é o tema da FEVEST 2022 e do desfile do Firjan Senai Espaço da Moda. E posso te dizer uma coisa? Foi emocionante. Eu estou realmente muito mexida com todo esse desfile, porque o resultado de muita dedicação, de muito esforço, são três turmas do Espaço da Moda envolvidos para trazer esse espetáculo aqui a custo zero. A gente fez uma campanha de roupas, então foi o upcycling como uma grande referência que conduziu o desfile. E a gente trazendo um dos temas mais incríveis e mais transformadores do momento, que é a inclusão, diversidade. A gente trabalhar com empatia, revolução da empatia, que o Dudu Bertolini falou aqui na FEVEST ontem. Então, assim, eu fico muito orgulhosa da escola estar indo para o caminho certo. É o caminho do futuro, é o caminho da inclusão, da diversidade e da empatia. Para todas essas modelos entrarem na passarela deslumbrantes, como a gente viu, todo mundo acordou bem cedo, viu? Afinal, a preparação acontece muito antes do grande show. Hoje mesmo a gente chegou muito cedo, no decorrer do curso também, né? Porque a gente faz produção de moda, então a gente vem preparando desde muito cedo. E é correndo muito, porque infelizmente acontecem alguns imprevistos, né? Em cima da hora. Mas, assim, é tudo muito novo para todo mundo. Mas, graças a Deus, todo mundo se deu bem e está correndo tudo ótimo. E a ansiedade faz parte de todo esse processo. Quando eu entrei, eu encontrei o coração batendo, acelerando muito. Aí eu comecei a entrar com sucesso, para ter muito sucesso. E que eu gosto muito da Fevestre e sempre vou gostar daqui. Quando eu entrei aqui, porque eu achei que no final não ia dar certo. Mas, graças a Deus, com Deus, deu certo. E após entrar na avenida, acho que o sentimento não poderia ser outro, né? A sensação é incrível. A gente tem tanta gente talentosa. Eles acreditam na gente, então a gente está mega feliz. Perfeito, e você? Muito importante esse desfile que a gente fez. A gente conseguiu englobar muitas coisas. A gente conseguiu trazer que pessoas se sintam incluídas na nossa sociedade. Isso é muito importante hoje. Para você, como é que foi? Foi super bacana. É uma forma de trazer realmente o tema também da Fevestre, que esse ano é a inclusão. E também demonstrar o quanto que é importante para a cidade e para a Fevestre, que os alunos estejam aqui também. Para demonstrar um pouco da gente, do trabalho que a gente está propondo dentro da escola. Além de todo o glamour celebrando todos os corpos no desfile, a Fevestre 2022, através do Firjan Senai Espaço da Moda, traz aqui para essa feira maravilhosa um outro projeto. Agora falando da moda pós-pandemia e também da sustentabilidade. Essa exposição trata como é que seria a moda pós-pandemia. O que a gente ganharia de conceitos depois de dois anos em casa usando o moletom. Então a ideia é falar de tecnologia, de design, da volta do feito à mão, da moda relacionada às questões de saúde, de monitoramento, de tecnologia vestível. Então é uma exposição profunda de conceitos que falam de impacto e de mudança dentro do segmento da moda. E daqui para frente, a grande estrela da moda deve ser uma só. A estrela é a diversidade, né? Esses corpos, essas cores, essas idades diferentes, a estrela é a diversidade. Legal demais. Parabéns aí a todos que fazem essa moda, que fazem esse trabalho de referência aqui em Nova Friburgo. Agora olha só, quem vem para uma feira pensa em que? Em gastar dinheiro, né? Encontrar boas oportunidades. E aqui você encontra, além de produtos assim, da melhor, da melhor qualidade, que é o que Nova Friburgo tem, também, é claro, encontra aquele preço bem camarada. Tem gente que vem para fazer compra de verdade. Olha só na reportagem. Quando você vai para uma feira, qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? Se falou promoção e comprar muito, aqui é o lugar certo mesmo. Dá uma olhada nesse tantão de ofertas que tem na Fevest 2022. Uma mais tentadora que a outra. Afinal de contas, quando tem a palavrinha promoção no meio, ah, isso mexe com a gente. Não tem como. Maravilhosos os preços, os modelos, maravilhosos. Para mim que sou cheinha, achei lá o que eu queria, show de bola, muito bom. E tudo isso com promoção? Pô, ainda pagando com desconto, maravilhoso. E num lugar desses, não tem jeito. O instinto consumista fala mais alto. Quando você vê um pouquinho menor o impulso, fala mais alto. Com certeza, aí você leva mais, né? O atendimento também é muito bom, também as meninas são bem atenciosas. Show de bola, tudo bom. Não tem útil ou agradável. Tem aqueles que vêm, que vão comprar duas peças, mas quando chega no estande, acaba saindo com duas cestas aí e até surpreendendo a gente aí. Seja por instinto, por necessidade, por vontade, não importa. A Fevest 2022 está rolando para atender a todos os públicos. Isso sem falar nos preços do polo de moda íntima de Nova Friburgo, que são para lá de irresistíveis. Tem vários públicos. Tem uns que procuram o preço e outros que preferem a qualidade. Então, assim, na feira, aquilo que eu vi aí, tem os dois. Então, o público que quiser vir, pode vir, que vai ter a qualidade e o preço também que eles querem. A galera está indo no impulso, até porque aqui, se a pessoa compra seis peças, ela já consegue um preço melhor. Então, já vai no impulso e já consegue comprar mais com preço mais legalzinho. E nessas horas, vale também a experiência do time de vendas. Afinal de contas, se a marca está aqui, é para vender? É, a técnica é mesmo oferecer esse preço especial do atacado, com mínimo de seis peças, que a pessoa consegue. Às vezes, vem uma com uma amiga e cada uma leva três peças. Então, assim, a gente consegue agregar na venda e ela levar mais produtos. Fica bom para todo mundo. Isso mesmo. E para você que ainda não veio, corre que ainda dá tempo. E só tem pressão te esperando. Pressão ou precinho, né, Juan Vitor? O precinho. Olha só, pessoal, vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso Zoom TV Jornal. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar mais bastidores da Fevest 2022. Inclusive, para te mostrar uma história que é a seguinte. Você sabe, tem gente de toda a parte do Brasil que vem aqui para Nova Friburgo nessa época. Fica aí. Fica aí. Mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. AXS Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis. Ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja AXS você também. AXS Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos de volta com mais uma edição do Zuntv Jornal, né Marconi? Praticamente isso. Mais uma edição não, gente. Mais um bloco do Zuntv Jornal. A edição já está no ar, já tem alguns minutos. Olha só, como eu disse ali quando a gente estava indo para o intervalo, é super normal que compradores de várias partes do Brasil venham para Nova Friburgo no período da FEVEST justamente para poder levar a nossa tendência para o Brasil inteiro. E tem gente de outras partes do Brasil que vem literalmente aprender como é que se faz aqui com Nova Friburgo. Vamos ver. Bom, a gente está aqui no espaço do Sebrae, na FEVEST 2022, recebendo uma caravana sabe de onde, minha gente? Lá do Ceará. E eu estou aqui com o Reginaldo, que vai contar um pouquinho de como está sendo essa experiência. Reginaldo, primeiro, muito obrigado pela participação aqui no Zuntv Jornal. Nessa primeira impressão, o que você já está achando aqui da FEVEST? Para nós aqui, nós estamos vindo do Ceará, do nosso polo lá, para nós é um conhecimento muito rico, sabe? A gente veio numa caravana de 18 pessoas, 18 empresários e a gente está muito impressionado tanto com a feira quanto também com o polo que aqui existe, certo? Então, para nós tudo é muito novo, é um aprendizado muito, muito grande e a gente vai levar esse legado lá para a nossa região, lá para o interior do Ceará e a cidade de Morrinhos é onde a gente veio. Sabe que lá também tem um grande polo também, a gente é muito unido através da nossa associação, uma parceria sempre com o Sebrae e só é conhecimento para a gente. Imagino. E só tem uma coisa que separa então Morrinhos do Ceará de Nova Friburgo no Rio de Janeiro, que é o frio, não é isso? Para nós lá é bem quente, né? Como é que você já está sentindo esse friozinho aqui da Serra? Esses dias, há dois dias que a gente está aqui, até que está dando para levar, né? Mas assim, passado o tempo a gente vai sentindo, vendo o clima totalmente diferente, né? Você sai de um clima de 38 graus para vir para 10, 11, mas assim, a gente está curtindo bastante. Tudo vale a pena para uma feira que tem aí coleções, tem marcas muito interessantes, muito renomadas aqui na nossa região. Com certeza vão levar todo esse conhecimento lá para o Ceará, lá para o Nordeste, não é isso? Sim. A gente vem em busca justamente disso, de conhecimento, né? E a feira Fevest já é uma... Para o Rafael se mexer menos, tá? Nós da Lingerie, entendeu? É um sonho para nós, certo? A gente sempre teve esse sonho, sempre teve essa vontade de conhecer. E a gente está tendo essa oportunidade, né? Através do nosso grupo, através do Sebrae, a gente está tendo a oportunidade de conhecer a feira. E assim, muito gratificante para a gente, muito aprendizado, vamos levar muita coisa para o nosso Ceará. Perfeito. Reginaldo, seja muito bem-vindo aqui a Nova Freebook, seja muito bem-vindo a Fevest. E aproveite aí tudo que a nossa cidade e essa feira tão especial tem a oferecer para vocês lá do Nordeste, viu? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, viu? Bom, minha gente, é isso. É sobre proliferar todas as regiões, ampliar Nova Freeburgo para vários lugares do nosso país. E é isso que a Fevest e a TV Zoom querem fazer com você aqui na nossa emissora. Isso aí, Marcelo. Bom, exatamente lá onde está o Marcelo, também está a Alice Vandrovski. Aquele ali, a Alice vai explicar para vocês, é um lounge dos patrocinadores. Você viu ali o Sebrae, onde está a Marcelo Iese. E a Alice Vandrovski vai contar um pouquinho mais que várias entidades estão participando, estão parcerizando aqui com a Fevest. Não é isso, Alice? Ótima noite para você. Exatamente. Ótima noite, Fernando. Ótima noite para quem está aí nos acompanhando de casa também. Pois é, o Marcelo acabou de mostrar, entrevistar um pessoal que teve hoje à tarde aqui no estande do Sebrae. Para vocês aí de casa entenderem um pouco melhor, quando você entra aqui na Fevest, é esse aqui o primeiro ponto que você vê. Como o Fernando bem disse, são várias instituições, além lá dentro da área de compras, que também movimentam essa grande feira. E aí, esse é o primeiro espaço. A gente vê aí a imagem do lounge do Sebrae, que está recebendo diversas pessoas para falar sobre negócio, capacitação. E também, aqui do lado, a gente vai mostrando também com o nosso cenografista aqui, Rafael Teixeira, tem a parte do SENAC. O SENAC, ele está oferecendo um atendimento totalmente especial para quem vem aqui na Fevest. Tem aí, ó, vocês podem ver, agora está vazio, porque a feira, né, o pessoal já está indo embora. Mas durante o dia tem espaço para massagem, espaço para maquiagem e espaço também para conversar sobre educação, futuro, conhecimento. Isso é o que não falta aqui na Fevest, né, a gente fala muito sobre isso. Que não é só vir aqui comprar, conhecer a moda, mas também falar da moda, negociar a moda. Outro estande aqui atrás de mim é o da Firjan, também, né, está aí com cursos de capacitação, promovendo aí conversas, rodas de conversas, para a gente falar melhor assim dizendo. E a gente traz até uma notícia especial sobre a Firjan. Aqui do lado também da Firjan tem a Prefeitura de Nova Friburgo. A sala do empreendedor está aqui, a Secretaria de Turismo está aqui. Então, também, se você tem algo para tirar, alguma dúvida para tirar com a Prefeitura, algum desses setores, pode se dirigir à Fevest, porque eles estão aqui também atendendo a população de Nova Friburgo e visitantes, né, porque a gente viu aí, gente de fora até do estado. E falando da Firjan, ontem aconteceu uma reunião super importante que a gente teve conhecimento hoje. A gente está falando exatamente da questão de construir conhecimento, acolhimento profissional. E ontem teve uma reunião com o Conselho Firjan de Mulheres, a Prefeitura de Nova Friburgo e a Agência da Organização das Nações Unidas para Migrações, a OIM, é uma parte aí da ONU. E esse encontro, ele aconteceu no Espaço Firjan Senai da Moda, que também está sendo aí um extra, né, da Fevest, não só aqui no Nova Friburgo Country Club, algumas palestras estão acontecendo no Espaço Senai da Moda. E essa reunião, ela decidiu e falou, discutiu muito sobre a capacitação de mulheres aí que são venezuelanas, né, aqui na cidade. O prefeito teve nessa reunião, falou que a cidade tem atualmente um grupo de 15 famílias venezuelanas, perdão, assistidas pela Secretaria de Assistência Social e o principal ponto dessa reunião vai falar sobre a capacitação dessas mulheres no setor têxtil, né, de mulheres aí abrigadas aqui na cidade, que vêm refugiadas e tudo mais. Segundo a vice-presidente do Conselho e também presidente da Firjan Centro e Norte, a Marcia Carechiato, já existe interesse de empresas friburguenses para contratar essas mulheres, então tudo é discutido para uma possível capacitação. O coordenador do projeto da OEMI, o Diogo Félix, disse que a experiência com mulheres refugiadas no Brasil já acontece em duas cidades do sul do país, mas que ter isso em Friburgo também é muito importante. Então é isso, Fernando, faltou até um pouquinho de ar aqui para falar. A FEVEST, como a gente vem trazendo, tem lugar para compra, para venda, mas tem muito lugar para discussões importantes de setores que impactam não só em Friburgo, como a gente acabou de falar, mas até no mundo e no Brasil. Então é muito importante, é a maior feira do Brasil, que sai na América Latina, e é muito importante a gente estar fazendo parte dessa história, Fernando. Valeu, Alice, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, Alice, você pode ir se deslocando ali para a área do show, está rolando algumas atrações aqui, então a gente vai mostrar um pouquinho desse final de feira para vocês. E é uma pena que a gente não tenha, Marconinho, a imagem compartilhada, que eu ia falar para o Rafa, Rafael Teixeira Bolchevique, que estava filmando ali, filmou maravilhosamente bem, mas estava travando um pouquinho. Aí eu ia perguntar para ele se estava tudo bem. Ele ia fazer... administrando. É isso. É isso. Vamos lá, vamos falar agora sobre um assunto importantíssimo, minha gente, que é sobre o trânsito aqui de Nova Friburgo, mais precisamente sobre aquela obra que está rolando ali, Bela Vista, Olaria, que está impactando diretamente no trânsito da nossa cidade. Nós temos uma atualização, inclusive imagens para mostrar para vocês, que é o seguinte, em relação à Avenida Conselheiro Júlio Zarp, a via vai ter o trânsito parcialmente liberado a partir de segunda-feira. O anúncio foi feito pelo Superintendente de Obras do Estado, Serginho, que é o vice-prefeito licenciado aqui de Nova Friburgo, através de um post nas redes sociais. A via ficou quase um mês aí interditada para a realização de obras pluviais, que vão beneficiar a Rua Minas Gerais, que fica bem ao lado, tá bom? Hoje os empresários estavam trabalhando na limpeza, nos ajustes finais, para que a avenida volte a receber os veículos e aquela região bem na entrada de Olaria, no caso Júlio Zarp, na saída de Olaria, fique com o trânsito mais organizado e bem melhor, beleza? No próximo bloco tem mais Fé Veste e tem Rock in Rio, galera. Vocês sabem que tem gente aqui de Nova Friburgo que está indo curtir um metal hoje no Rio de Janeiro. Fica aí. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece rica e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo em Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos de volta, galera, para falar sobre Rock in Rio. Pois é, está começando hoje lá na capital, simultâneo aqui com a nossa Fevestre. Então a dica é o seguinte, você que curte Nova Friburgo, está no Rio de Janeiro, curte o showzinho, sobe a serra para pegar a Fevestre, beleza? Mas fora isso, tem gente que já curtiu a Fevestre e agora está descendo a serra para curtir essa primeira noite de metal. Vamos ver. Para chegar até a cidade do rock, muita gente pega a estrada. E em Nova Friburgo também não é diferente. O pessoal enfrenta algumas horinhas de viagem para chegar até o maior festival de música do mundo. E o responsável por transportar parte desse pessoal é o Vitor. A galera está super animada, a gente está indo todos os dias, né? Todos os dias tem ônibus saindo, a gente vai com ônibus, tem dia que são até dois. E ainda tem algumas vaguinhas ainda, mas são poucas agora para finalizar. Nesta sexta, logo pela manhã, muita gente já embarcou. A maioria deles em busca da principal atração da noite, a banda inglesa Iron Maiden. O grupo faz a sua quinta apresentação na história do festival. Mas quem vai de encontro a eles pela primeira vez é o Arthur. Pô, estou muito animado, cara. Primeira vez que eu participo, eu gosto muito da banda e tal. E quero conhecer também o evento, né? Que é um evento de grande porte. E eu já vi pela televisão, mas primeira vez que eu participo, eu estou bem animado. O Iron Maiden, cara, já é algo muito assim, grande, muito grandioso, né? Mesmo quando vem, é numa turnê comum no Brasil. Mas além disso, você vai ter a experiência também da cidade inteira do rock. Exatamente, cara. O Iron praticamente é a identidade do rock em Rio, né? Tanto é que eles vêm todo ano e tal. E é uma banda icônica. Então, assim, isso chama muita atenção também. Até os fãs do Iron que vão todo ano, tipo, cada vez é uma experiência nova, né? Experiência. Realmente, quem vai até o rock em Rio se depara com um mundo de possibilidades. E aí, quem vai trabalhando, não tem jeito. Acaba curtindo também. Todos os dias vai ter um guia acompanhando, né? No primeiro dia, quem vai sou eu mesmo. Estou indo, que é o dia que me atraiu bastante, que é o dia do Iron Maiden. E a gente vai também estar acompanhando de perto, né? Para poder passar a experiência também para os outros dias, para o pessoal. E para aguentar essa verdadeira maratona, tem esquema especial dentro do busão. O nosso serviço de bordo está sendo elaborado, pensando justamente no tempo, né? Que as pessoas vão ficar usufruindo lá da cidade do rock, né? Então, tem todo um serviço de bordo bem light, com produtos mais saudáveis. A gente está mandando também um lanchinho para o pessoal fazer lá dentro, que é uma barra de proteica, para saciar um pouquinho a fome. Apesar de lá também ter todo um espaço gourmet, mas como são muitas horas, né? A gente está bem preocupado com o bem-estar do pessoal lá durante o evento. E aí, partiu o rock em Rio? Bom demais, pessoal. Olha só, hoje, 9 horas da noite, tem o programa Pensando Nova Friburgo, com o meu amigo José Modesto Arouca, e mais uma entrevista daquela que vale a pena conferir. Olha só. Boa noite, caro telespectador do Zoom TV Jornal, caro telespectador do Zoom TV Jornal, sexta-feira, 2 de setembro, é... Chegamos no nono mês do ano, o ano está indo embora rapidamente, né? É a velocidade dos tempos atuais, né? Mais uma vez, agradecendo a gentileza do pessoal do Jornalismo por fazer o convite a vocês daqui a pouquinho, às 21 horas, mais um inédito Pensando Nova Friburgo, dessa vez conversando com o prefeito de Jornalismo. Quem acompanha o programa sabe que no último dia 19, ele esteve no programa e na ocasião ele falou sobre três importantes temas de interesse nosso, do cidadão, né? Que foi saúde, educação e concessionários. Hoje ele retornou e conversamos com dois temas de forma, digamos, mais demorada, que foi sobre obras e sobre ordem de desenvolvimento urbano. E também conversamos um pouco sobre desenvolvimento econômico, ordem de mobilidade urbana, desculpe, e conversamos um pouco sobre desenvolvimento econômico e também turismo. É importante que a gente ouça o prefeito para que ele, não é um, eu sempre falo, não for um programa de prestação de contas, porque ele não chegou nem a metade do mandato, mas são programas informativos sobre ações do governo municipal, que muitas vezes o prefeito não tem condição de falar de uma forma assim mais demorada com o cidadão fliburguense, né? Apesar de ele ser adepto das redes sociais e se informar bastante, o prefeito nosso atual, ele não tem medo das câmaras, isso é muito bom, mas eu acredito que foi um programa bem informativo e vejo que será bem interessante que vocês assistam o nosso prefeito falando sobre esses temas, né? Obras, ordem de mobilidade urbana, que é um problema muito sério, né? Obras, ele inclusive falou sobre a obra que está iniciando ali na Praça Getúlio Vargas, de meu irmão Barbosa Moreira, que é uma obra esperada há dezenas de anos, que é um fim para aquele alagamento constante da farinha-filha, da região, e falou sobre outras obras também. Mas é importante, também falou um pouco sobre desenvolvimento econômico e turismo, tá bom? Eu espero que vocês gostem do programa, assistam, 21 horas hoje, aproveitando para mais uma vez agradecer o Fernando Moraes e a sua equipe pela colherzinha de chá, semana passada achei até interessante, não sei se foi o chá, quem foi, colocou lá uma colherzinha rodando, né? Achei interessante, é uma colherzinha de chá que ele finalmente dá, tá bom? Fica aí os meus agradecimentos antecipados aqui a vocês que assistiram o programa, sempre buscando trazer assuntos de interesse da nossa cidade, e eu tenho certeza que conversar com o prefeito é um assunto de interesse da nossa cidade, tá bom? 21 horas hoje, pensando no Alphibor, com o prefeito Johnny Maico, aproveito, mando um abração a todos, desejo uma boa noite e fiquem com Deus. Sem dúvida, essa colherzinha de chá, Modesto, não vai virar uma cavadinha, não é para tanto. Mas está maneiro. Vamos voltar agora de outro ponto aqui da Fevest com a Alice Vandrovski, ao que tudo indica agora, a nossa conexão está bem melhor. Fala aí Alice Vandrovski, eu vou perguntar para o Rafa, está tudo bem aí Rafa? Para que... Cadê? Não, peraí, não faz ainda não, porque agora sim. Está tudo bem Rafa? É, vai saber. Agora está bom, agora está bonito, pode seguir. É isso, está bem bonito mesmo, Fernando, falando de Fevest, está a todo vapor. A gente já está aqui gravando no horário que já encerrou as atividades, mas parece que não é muito bem assim. Está bombando aqui, a gente está bem na portinha aqui, dá para as lojas aqui, também já tem uma movimentação, a gente saindo do corredor com um sacola ainda, então com certeza aí fizeram boas compras. Mas a gente também está na porta da praça de alimentação, que está recheado de comida gostosa, bebida gostosa e também música de qualidade. Não sei se está dando para o pessoal de casa ouvir muito bem no fundinho, mas está rolando um som aqui bem bacana. Agora há pouco estava tocando pide abelha e agora a gente fala e continua um convite para os próximos dias da Fevest. Lembrando, e sempre é muito bom lembrar que a feira tem entrada gratuita em todos os dias. Amanhã sábado, ela já começa de manhãzinha aí, ó, nove da manhã já abre as portas e segue até às vinte da noite aqui no Nova Friburgo Country Club. Lembrando que amanhã ocorrem algumas paradas, como a gente bem falou, no Senai Espaço da Moda, então também, se alguém se interessar, pode procurar o site da Fevest, se interar melhor aí de quais são os assuntos a serem abordados. E domingo, último dia da feira, ela abre às nove horas da manhã e fecha às quinze horas. Tem um pouco menor aí, mas ainda tem muito tempo, pessoal, vir comprar, curtir, comer, fazer seu negócio, ter conhecimento. Então, é um evento que a gente já mostrou de tudo aqui nesses dois dias de Zoom TV Jornal. Muito bacana e vale super a pena, então, para o pessoal de casa vir conferir também aqui na nossa cidade, né, Fernando? Alice Vandrovski, segue você aí na tela, segue você aí na tela. Seria muito pedir para você sair do ar, deixar a imagem da Praça de Alimentação e botar o microfone para o Rafa falar o que ele quiser, ou administrando ou mais ou menos. É um pedido da audiência aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, aparentemente... O ideal seria filmar o Rafael, você não faria isso, né? Não, é, não tenho essa capacidade ainda, mas acho que ele já balançou a câmera aí e não sei o negativo. Só falar, administrando, vai, vai, Rafa. Dá licença, dá licença. Vai, Rafa. Estou administrando. Fica aí, ó, a voz do nosso editor que quase nunca aparece no Zoom TV Jornal. Obrigado, temos, obrigado, obrigado. Eu vou fazer daqui a pouco ajoelhado aqui, para agradecer a Deus. Alice, beijo para você, Rafa. Beijo, Fernando. Tchau, tchau, obrigadão. Ótima noite para vocês. Maravilhoso. No próximo bloco, pessoal, é a previsão do tempo. Fica aí. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens, que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto valor dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco. Uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas. Convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos de volta para falar de previsão do tempo para esse final de semana. Aliás, hoje o dia foi lindão, né? O céu azulzinho. Um pouquinho frio, né? Mas estava lindo. Vamos ver como é que fica? Sabadão, dia de sol com algumas nuvens durante o dia. Mínima de 11, máxima de 28 graus. Sem possibilidade de chuva amanhã. Vai ser diazão mesmo. Já no domingo, deve ser um pouquinho mais dublado. Com possibilidade de chuvas isoladas. Mínima de 10, máxima de 17 graus. Eita Jesus, que essa máxima aí é o quê? Isso é mínima. Tá bom. Pessoal, amanhã nós vamos estar novamente aqui na Fevest com a nossa equipe. Ao longo de toda a programação, você está conferindo aqui do nosso estúdio do Zoom Acianf, alguns papos de negócios com autoridades, com empresários que passam por aqui. E também o giro na Fevest, que o pessoal está fazendo aqui para mostrar para vocês ofertas, promoções, tudo de bacana que tem aqui na feira. A gente está encerrando o Zoom TV Jornal, mas vamos acabar com as imagens que estão agora, nesse momento da nossa gravação, lá na Praça de Alimentação. Inclusive, rolando o show, nem preciso ir para o Rock in Rio, eu só vi aqui para a Fevest. Tá bom, com imagens do Rafael Teixeira Bolchevique, Marconinho, show de bola na operação aqui do nosso jornal. Obrigado a toda a nossa equipe e vamos com tudo. Ótimo, uma noite para você, bom fim de semana e amanhã siga que na nossa programação está rolando o Fevest. Tchau, tchau, até segunda, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.